Alô? 1, 2, 3, testando e provando? 1, 2, 3 Fala pessoal! Acho que tá rolando Fala pessoal, beleza com vocês? Tiago aqui, professor Tiago aqui Com mais um vídeo, dessa vez eu resolvi fazer uma live pra responder dúvidas aí, críticas Perguntas da galera, tá? E se precisar a gente tem até a Viola aqui pra dar alguns exemplos aí, beleza? Então antes da gente continuar, por gentileza, se inscreva no canal, ativa o sininho, me siga nas outras redes sociais E ó, presta atenção, tem um grupo meu no WhatsApp, Tiago Marcel Dicas, o link tá aí também, vou deixar aí E é o seguinte, só eu posto lá, tá? Então eu posto coisas que eu dou aula aqui e tudo Eu deixo material lá pra vocês estudarem, posto algumas coisas lá, promoções de curso e tudo mais, tá? Então se vocês quiserem, entrem lá E que esporadicamente a gente vai abrir também pra conversa lá, tá bom? E também tem o link do meu curso, como tocar violão, certo? O curso aqui pra você que tá querendo estudar, começar a tocar Ou você que já tocou muito tempo, esqueceu, quer voltar Ou você que ainda tá com dificuldade Então o link do curso tá aí também, na bio e na descrição E tá tudo aí, tá bom? Então entrem lá e vejam o que eu tenho pra oferecer pra vocês, tá bom? Mais um link que eu vou deixar aqui é o seguinte Esse link, ele é um link de uma... Seria uma recompensa digital, ou seria um presente meu pra vocês, tá? Que seria o quê? Um pedaço do meu conteúdo do curso, tá? Numa aula especial pra vocês, tá bom? Então essa aula vai ser totalmente gratuita E é um pedacinho do que tem no conteúdo do curso É lógico, o curso tem uma qualidade de áudio, de vídeo, muito melhor, né? Mas ali é só pra vocês terem um exemplo, terem um gostinho de como que o curso é Sem contar que eu tenho também um grupo VIP Só pros alunos que são inscritos no curso, né? Que comprarem o curso E aí eu também vou monitorando a galera por lá, né? Eu vou dando uma olhada como é que o pessoal tá estudando Esclarecendo dúvidas e tudo mais, tá bom? Então a gente vai responder algumas perguntas aqui Tem muitas perguntas, tá? Tem muita dúvida de muita coisa Não só de violão, às vezes de música em geral De guitarra, de aula, de preço de instrumento, tá? Então a gente vai fazer um apanhado geral aí Não vou ser muito longo, não Então fiquem aí comigo, beleza? Eu não vou responder comentário aí Porque eu já tô com um negócio aqui Enfim, vai ter muita coisa, muita gente Então aí... Vai embolar, tá? Então assim, antes de fazer isso Eu já vou deixar aqui Respondido pra todos vocês Que é uma dúvida muito corriqueira Que é o seguinte O pessoal me pergunta Se pode usar tal e tal E X equipamento na igreja Vou conseguir tocar na igreja? Dá pra ligar na igreja? Colega Qualquer marca de qualquer guitarra Violão, corda, microfone Você vai conseguir ligar e tocar na sua igreja Você só não vai tocar Se você não souber a música, tá bom? Então o que que acontece? Às vezes o pessoal Porque tem um lugar que é muito grande e tal Eu entendo Às vezes ele quer comprar uma caixa Quer comprar um amplificador Pro violão dele Pra guitarra E aí ele fica na dúvida Se vai conseguir fazer um som ou não Sim De fato, quanto maior o lugar Então mais som, né? Mais volume de som Você vai precisar tocar Mas às vezes você tem um violão E tem uma caixa de som pequena E você pode ligar essa caixa Timbrar lá Com o seu violão tudo bonitinho E também você pode microfonar essa caixa Ou tem algumas caixas Que já tem a saída lá pra mesa de som E aí você pode amplificar esse som, tá? Agora com relação a modelo de violão Modelo de corda Tipo de palhetos Ah, essa corda é boa pra botar no meu violão Pra tocar na igreja Claro que é, meu Colocou a corda, afinou Vai funcionar, cara Então Qualquer tipo de equipamento Você vai ligar Aliás, não só na igreja Pode ser na igreja Numa praça No estúdio Enfim Ligar, gravar e produzir com os equipamentos Qualquer coisa você vai poder fazer Se você tem um equipamento, né? Ou se você comprar um instrumento Muito vagabundo E aí vai gravar lá com ele Se vai ficar bom o som ou não É outra história Se vai ficar legal O timbre ou não É uma outra história Conseguir, todo mundo consegue Tá bom? Então Essa é uma pergunta que muita gente me faz Inclusive a questão do meu curso Vou aprender a tocar as coisas E vou aprender a tocar na igreja Vai, vai tocar na igreja O curso ele não é voltado Gospel, nada disso Ele é voltado pra música em geral Então assim O que é escala O que é nota O que é acorde Tudo isso Que tem na música da igreja Que tem na música no samba Que tem no rock Que tem na Lana Del Rey Enfim Que tem em todo mundo Tá bom? E aí você vai aprender a técnica Vai aprender os acordes As coisas teóricas E depois vai aplicar na sua música Tá bom? E tem algumas músicas pra tocar lá também Tá? Então Equipamento Posso tocar na igreja? Pode Vai do seu esquema Do famoso girar botão Ou seja Equalizar Testar E tirar o melhor som possível Do seu equipamento Bom Tem algumas perguntas Que eu já separei Tá aqui no Notbrook E tem umas coisas também No Zap Tem um monte de perguntas Que eu fiquei coletando Ao longo dos tempos Tá? Então assim Tem um tal de Roberto Ele comentou aqui Num vídeo que a gente fez De um amplificador board Cara Você vai me desculpar Vai fazer review de um amplo Microfonado Justamente para pessoas Que querem ver o som pequeno Quer dizer Se o som baixinho Não tem valor algum O que não tem valor É esse comentário idiota Que você fez Tá? E você queria que eu captasse O som do negócio Como? Com a bunda? Só tem duas maneiras De você captar o som Pra você fazer um vídeo Uma demonstração Qualquer coisa Até pra gravar Tocar ao vivo Ou você liga direto No computador Na mesa de som Ou você Usa o microfone Esse amplificador Não tem esse recurso De ligar direto Numa mesa de som Ou num Num computador O certo Seria um computador E aí Você tem que usar o microfone Até teve um cara Que comentou também Ah, poderia ter gravado Só com o celular Colega O celular Tem uma porra De uma caralha De um microfone Que com esse microfone Vai captar o som Então é microfone também Tá bom? Então é É um comentário Idiota Porém Eu preciso responder Essas idiotices Às vezes Porque se não Isso passa em branco Ninguém responde E o cara acha Que ele tem razão E vai continuar Falando besteira aí Pra todo mundo Na internet Então assim Se o cara quer gravar Com o computador Na casa dele No quarto dele Ele compra E vai tocar no quarto dele Se vai tocar mais alto Vai gravar outra coisa Põe o microfone Pronto Acabou Né Não tem Não tem Nexo essa pergunta Porém Tem outro aqui Que o cara chama Raridade Ele falou A TG 530 da Tajima No vídeo que a gente falou aqui É muito ruim Ruim de regular as oitavas E o timbre é ruim Bom, de fato São guitarras De entrada Então não é uma guitarra Ultra mega top de linha Mas se você souber Conseguir ali No caso Nem é questão de saber Mas conseguir Regular e timbrar Vai dar pra quebrar um galho ali Né Fazer suas primeiras aulas Bota uma cordinha nova Dá uma mexida ali Nas oitavas E tal Pra tentar quebrar um galho Agora de fato Tem modelos Que são mais de entrada Então são piores Pra gente tirar som Isso com certeza Né É O Paulo Aqui É Paulo Henrique Ele comentou o seguinte Num vídeo que a gente fez Dos violões de Jorge É Qual calibre de corda Esse violão aguenta? Qualquer calibre Tá Esses violões de fábrica Mais padrões Aguentam qualquer calibre de corda A questão é O violão de aço Se ele tá acostumado Com calibre Por exemplo 010 Ou 011 E você colocar 012 Ou 013 As vezes o braço Tende a dar uma mexida Então você vai ter que Usar a chave ali E tudo mais Tá E E aí você vai ajustar o braço Mas ele aguenta O calibre de corda A ideia é o seguinte Quanto maior o calibre Mais força ele vai fazer No braço do instrumento Tá bom? Então As vezes o pessoal usa Calibre mais forte na corda Maior 012 E tal E afina Meio tom abaixo Afina um tom abaixo E aí você vai Nesse esquema aí Vendo o que precisa ser feito De afinação também De calibre no violão Mas no geral O violão de aço 010 011 Funciona muito bem E violão de nylon A corda de média tensão Eu gosto de alta tensão Essa no caso É uma alta tensão Também é legal A tensão leve E tal As vezes ela Ela Ah eu não gosto Sabe Eu acho que Não sai muito som e tal Porém ela fica mais macia Sai menos volume Porém fica mais macia E alguns outros instrumentos O que que acontece Isso é mais uma questão De luthier Um negócio muito mais Acadêmico até E tal Que é o seguinte A pessoa As vezes projeta Um instrumento Que ela quer tocar E tal E aí já é projetado Para usar Determinado tipo de corda Né Falou Esse violão Vai funcionar melhor Com corda de 011 Por exemplo Né Porque já foi pensado Construído daquela maneira Tá bom Bom Deixa eu ver Quem mais Que tem aqui Tem o modelo O Denis Vídeo de Amplificador Honor Para violão Inclusive Tem violão Teclado Ele falou Tem o modelo Sniper 30 para teclado Um cubo Bom para tocar Na igreja Já falei Tá respondido Claro que dá Para tocar na igreja Deixa eu ver Mais aqui Todd André Ele pergunta O seguinte Eu vou fazer aula De violão E tem gente Que diz Que eu tenho Que fazer aula Usando os dedos Dedilhado E outro Dizem que eu tenho Que tocar Com a palheta Basicamente É o seguinte Amigo Tirando aquela galera Digamos mais Ortodoxa Etc E tal Clube do charuto Como alguns Costumam falar Os puristas Etc E tal O violão De nylon Você tem que tocar Assim E tal Postura E tal 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 O violão Moderno Ou o violão Atual Porque o violão Moderno Ele já vem De muitos anos Para cá Mas o violão Atual Você tem que tocar Conforme a música Por exemplo Eu passo Eu ensino coisas Com palheta Né Olha Palheta E coisas Dedilhado Também Então se você Vai tocar Isso Você tem que tocar Com o dedo Agora se você Vai tocar Isso Você tem que tocar Com isso Tá Então A música Foi gravada Composta Enfim E tal Com o dedo Então você vai Utilizar A técnica De dedilhado Para fazer Se é com palheta Você vai Usar A técnica De palheta Para fazer Tá bom Então No início Acho que palheta Primeiras aulas Se você é bem iniciante Talvez não Precisa se preocupar Dá para fazer Algumas coisas Tocar os acordes Com o dedo Mais tranquilo Então mais Pegar o tempo Você vai pegar Um exercício Ou assim Dedilhadinho Que você vai fazer Aí você Consegue fazer Com o dedilhado E tal Tá bom E depois Músicas que tem Um faz com Um outro faz com Outro É isso aí Bom Tem um tal de Esse foi André Acho que foi André Wellington Phoenix Camerata É excelente Cara É um violão legal Sim Porém No vídeo que eu fiz Aqui De entrada Violões nacionais E tal Mas de entrada Esse violão Sai bem Mais Mais caro Então Ele é um violão Muito bom Realmente Excelente Construção Timbre Madeira Bacana Porém Já não é um preço De entrada É um pouquinho Mais salgado Bom Tem um Tal de Edu Aqui Ele fala aqui Tiago Beleza Beleza Cara Você já testou Ou tocou Nas Stratos Grooving É O que você me diz Né E tal Cara Essa Grooving Eu não cheguei a tocar De pegar nela E tal Tá Mas Eu tenho alguns alunos Que compraram Tanto O violão Da marca Quanto a guitarra São violões interessantes De entrada E tal Afina certinho Bonitinho E é isso aí Cara É um preço mais razoável Acessível É isso aí Né E Vanildo Tá Tampo de violão É Crafter É o vídeo Do que a gente fez O crafter O tampo do violão É maciço Ou laminado É laminado O que que é o laminado E o que que é o maciço Maciço é a madeira inteira E o laminado Seriam várias madeiras Uma colocada Ou colada Junto com a outra Tá Não se prendam muito Nessa questão De maciço E interiço E etc E tal Por que? Porque tem muita placa De coisa de madeira Maciça Que faz som Muito bom Tá E que vocês Podem usar aí Nos seus violões E na construção Dos seus instrumentos Que vai fazer um som Muito bom Tá E com um custo-benefício Melhor Às vezes Porque às vezes O jeito que coloca E faz a colagem O cara fica Resistente E fica muito bom Né Então Às vezes Ah eu queria De madeira maciça O cara vai fazer um violão De madeira maciça Pega umas madeiras Mais ou menos A madeira O tratamento da madeira Não tá muito legal Não tá muito bom E o cara É Fica com o violão Ali meia boca Às vezes ele vai Ali numa loja Pega um violão De fábrica Bem construído Com o tampo Laminado Mas que faz Um som muito melhor Tá Então Às vezes Não se preocupe Com isso Tá Ricardo Aqui Ah Essa é interessante Também Comprei um violão Giannini Start Na Black Friday Por 350 reais Porém Porém Ele apareceu Algumas manchas E Riscos É Aqui tá Arriscado Eu acho que Alguns riscos Né É O que pode ser Será que é de efeito de fábrica Mando trocar ou não Bom É o seguinte Você já tá falando aí Cara Você comprou um violão De 350 reais Tá Cara Você não pode esperar Muita coisa Num violão De 350 reais Você tem que esperar Que ele tenha Tarraxas Que ele faça um som Que você consiga ouvir E que ele afine Razoavelmente Se ele tem um risquinho ali Se ele tem uma manchinha Aqui Não adianta O violão É de 350 reais Tá bom Se fosse um violão De 3.500 reais Você já poderia exigir Alguma coisa Claro Né Ou se é aqueles violões Top de linha De 13.500 reais Ou de 30 mil 35 mil reais Aí é lógico Tem que exigir tudo Mas um violão De 350 reais É um violão De entrada Cara Então Não adianta Ah O verniz aqui Tem uma manchinha Ai Aqui tem um risquinho Ai Aqui tem um negocinho Cara É violão De 350 reais Feito Na China Trazido aí De navio Já que ele falou Que é um Janine Start Então É um instrumento legal Afina bem bacana Mas bem Um risquinho aqui Um defeitinho ali Não adianta Se você for na loja Tentar trocar Você vai pegar Outro instrumento Que talvez tenha Uma outra mancha Um outro risquinho Uma outra coisa Em outro lugar Tá O que você tem que se importar Realmente É Se ele tá afinando Bacana Legal Né E se não tem realmente Nada quebrado Por exemplo Isso aqui Arrancou Isso aqui Tá Quebrado Aí Não vai ter jeito De você manusear O instrumento Agora Um risquinho ali Uma manchinha aqui Isso Não vai fazer diferença Nenhuma O importante É você tocar Você tem que tocar Se você tocar bem Pode ser um instrumento Feio, bonito Não importa Tá bom Então Então não se preocupe Aqui Diego Brito Ele fala De um pedal Aqui De compressor Errado não é Mas o ideal Sempre Colocar o compressor No começo No início Da cadeia De sinal Sim Basicamente sim Mas Às vezes Tem gente Que não usa Compressor também Então Às vezes usa Às vezes não usa Então Mas eu gosto De compressor Não Aquele compressor Muito forte Muito 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 Estouradão Né Mas eu gosto A não ser que seja Caltre Aí a gente tem que Tocar com ele mesmo Taquari Perguntou aqui Tajima Dallas Ou Califórnia Atualmente Eu prefiro Califórnia Tá bom Mas Tem um modelo Dallas Que é legal também Não é ruim não Mas eu acho Uma bacana Pra mim Meu jeito de tocar Eu gosto mais Do Califórnia Tá Aqui Paulinho Jota Alguma coisa Qual a diferença De música Dedilhada E de música Palitada O próprio nome Já diz Né A música Dedilhada A gente usa O dedo Pra tocar E a música Palitada A gente usa Palheta Pra tocar Tá Então basicamente É isso aí Tá É Essa é a resposta mais óbvia Que eu tenho pra te dar Tá bom Aqui Um breve exemplo É porque a gente tem umas outras definições Que seria qual A menor harmônica Ela tem uma nota modificada E a melódica Que tem duas notas modificadas Ela vai de um jeito Inclusive Com as mudanças Nas notas E volta Como se fosse Da maneira mais tradicional Então E aí você tem também A tal da Bachiana O pessoal também pergunta Muito o que é Bachiana As Bachianas E tal Mais ou menos A ideia seria o seguinte É a escala menor Melódica Que vai e volta Com as mesmas mudanças Ali das notas Ela não troca Então Basicamente isso daí Então assim A verdadeira Não existe Escala falsa Tá bom Então a escala menor É essa do sexto grau O modo é óleo Que a gente tem o costume De chamar também Que é o sexto grau Do modo maior Que é essa daqui Que a gente costuma tocar Aí tem a harmônica E a melódica também Basicamente Tem mais Existem mais Mas essas três aí É o que você precisa entender Menor Menor harmônica Que é com a sétima mudada E menor Melódica A sétima E a sexta modificada Ali Beleza Bom Então basicamente É isso aí Vamos ver mais gente aqui Maria do Carmo Sua aula é dez Parabéns Obrigado Bom Valeu Maria do Carmo Obrigado O que é raio de escala Roberto perguntou O que é raio de escala Raio de escala É a curvatura Que a madeira faz Aqui na frente No caso No caso Para violão Ela é mais chapadinha Mesmo Mas guitarra Ela às vezes Fica mais encurvadinha Ou mais retinha Basicamente É isso Daí O que mais Que tem aqui Lauro Peraí Deixa eu só Salvei aqui Deixa eu só Aumentar aqui Tá O que que é Harmonia tonal Bom É o seguinte No geral A gente tem dois tipos De pensamentos De harmonia De harmonização Que é harmonia modal E harmonia tonal Harmonia tonal Basicamente Gera em cima De uma tonalidade De uma música Tá Então Você tem aqui Por exemplo Vamos pegar aqui Uma música em Lá maior Tá 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 Então Esses acordes Que eu fiz aqui Lá maior Dó Tríndio menor Ré E E as notas Os solos A melodia Toda a ideia Que a gente tem aqui É construída em cima Dessa escala Dessa tonalidade Tá Então Seria como se fosse Assim A escala E o acorde De Lá maior Seria o centro Das atenções Então dali Que a gente vai gerar Os outros modos A melodia Então Com as notas Dessa escala Aqui Então Harmonia tonal Seria isso De você pensar Na tonalidade Da música Né Então Geralmente Vamos fazer Uma canja Vamos fazer Uma jam Vamos tocar Vamos fazer Um bluesinho Ah Qual tom Vamos fazer Sol menor Aí o cara Começa Né Aí O outro vai Ah Vamos cantar Uma música Ali Vamos fazer Sei lá Vamos fazer Um reg Aí Aí Tá na tonalidade De Lá menor Aí o cara Pô Mas essa música Aí eu consigo Cantar Em outro tom Né Eu consigo Cantar Em si menor E aí você Então vai Procurar A tonalidade Do si menor Tá Então basicamente É isso aqui Tonalidade Significa Essa ideia De você se pensar No tom Da música Tá bom Então existem Vários tons Várias notas Várias escalas Né O que mais aqui Deixa eu ver Mais aqui Que tem Deixa eu só Abrir outra coisa Aqui no computador Porque Cadê aqui Deixa eu só Abrir aqui Que eu não vou editar Nem nada Que tá ao vivo E vai ficar assim Meu irmão Que mais aqui Ah aqui ó Henrique Não é o Martins Meu aluno Brother Henrique Não é o Martins Outro Henrique aqui Ele diz o seguinte Assisti Um trecho Da sua aula De acordes diminutos Porém Como não entendo Muito de tríades Fiquei um pouco Perdido Alguma dica Faça o seguinte É Sobre Acordes É diminutos Né Então Uma delas Coisas Lindas Que a gente gosta De tocar Que a gente gosta de tocar Certo Essas coisas loucas Que a gente gosta de diminuto E tudo mais Então é o seguinte Então é o seguinte Basicamente Acorde diminuto Ou meio diminuto Ele é acorde comum Como se fosse Por exemplo Um dó maior Um ré Não quer dizer Que a gente No início Vai aprendendo E vai tocando Então basicamente O acorde diminuto Ele tem uma tríade Também Que é a tríade diminuta Então Aí você diz Que está com dificuldade Eu acho Que a sua dificuldade Talvez seja Em intervalo E tríade Alguma Alguma não Uma dica Importante Que eu passo Para você É o seguinte Faça primeiro O mais básico Estude primeiro Os acordes Maiores e menores E com sétima Também Que são bem importantes Então o acorde maior O acorde menor E o acorde com sétima Tanto maior Quanto o menor Eu acho Que esses quatro Tipos Essas quatro Aqui Classificações Para os acordes Já vai estar De bom tamanho Por quê? Porque você vai conseguir Entender melhor A diferença Quando muda uma nota Por exemplo Aqui a gente tem Uma tríade maior E aqui a gente tem Uma tríade menor Um que a gente chama Do som mais alegre E o outro A gente fala Que é o som mais triste Então Essas notas Mais simples Primeiro Estudar a escala Também Formação de escala Essas coisas Mas Acordes e tríades Maior Menor Primeiro Depois Vai entrar Uma tétrade No caso Que seria Acordes com sétimo Pode ser E aí sim Depois você vai Entender um pouco Melhor A questão do Acorde diminuto Porque o acorde diminuto Ele Tem esse nome Tem essa sonoridade Diferente Mas não é Assim Um bicho de sete cabeças É que ele tem Dentro da tríade dele Duas notas modificadas Que é no caso Modificadas não Que são as notas dele Que é A terça e a quinta menor Então tem esse som aqui E aí você Você Vai se acostumando Com aquela sonoridade Vai desenvolvendo Em cima daquela sonoridade Acho que vai ficar melhor Então faça o simples Primeiro e tal E aí Assista a aula Mais de uma vez Tente tocar os acordes Talvez a sua dificuldade Seja também Fazer o acorde A digitação e tal Então também Tenta fazer a digitação Tocar A parte técnica mesmo De mexer os dedos Também Para você conseguir Além de entender A parte teórica Conseguir fazer A parte prática Também Tá bom Vamos ver mais um Outro Bote Que é um bloquinho De nota das leteias Pequenininhas Aqui ó Ricardo Qual o segredo Para se ter Uma boa palhetada Ricardo Primeiro você tem Que ter uma palheta dessa Tá pegando aí Tô zoando Essa aqui é uma palheta Que a loja Que me patrocina Dia Music Store Faz pra mim Tá Com o meu logo aqui Meu nome e tal Tem a venda lá na loja Quem quiser Pode pegar lá Precinho Camarada Seguinte Meu Não existe segredo Tá Ai qual o segredo E tal Tem muito vídeo De o segredo Os dez passos O mistério Desvendando os mistérios E tal Não existe segredo Se existe É a prática É o treino Então é aquela história Eu também Quando comecei a estudar violão Eu também tocava com o dedo Aquela coisa E fui comprar uma dedeira Porque meu pai tocava um sertanejo E depois fui ver o que era palheta E no início Eu também apanhava bastante Pra conseguir fazer a palheta E tal Então basicamente Passo a passo Da palheta Pega a corda Solta de violão E ó Baixa o cima E vai embora Treinando Tocando Todo dia Vai fazer escala Faz tua palheta Mesmo que seja aquele Um, dois, três, quatro Vai fazendo com a palheta Tadinha ali alternada Tá, então É o costume de fazer com a palheta É, por exemplo Algumas músicas Que você tinha Costume de tocar com a mão Tá Tô dando alguns exemplos Pra te ajudar Então Vamos supor que você Fazia isso aqui Né Ó Tá, e você tinha o costume De fazer batida Aqui com a mão Começa a substituir Pela palheta Então vai fazer Né E aí você É Vai fazendo Substituindo com a palheta Exercícios de escala O que eu lance É o costume É o costume de você Tá com a palheta Sempre tocando Né Os estilos musicais Também que usam E tudo mais Então é mais isso O segredo É fazer o passo a passo Às vezes exercício de corda solta Primeiro Faz os mais simples Que é o down stroke Que é só pra baixo E up stroke Que é só pra cima E depois vai alternando Tá São esses os movimentos Tá E metrônomo Essa coisa toda Escala Acorde Metrônomo E é Acostumar A ficar com a palheta Na mão Sempre tocando Esse é o O caso do segredo É a prática mesmo Tá bom Então bons estudos aí De palheta Precisando Entra no meu curso Que lá também tem Aula de palheta Tá bom A menina aqui Leonora Professor Tiago Muito boa tarde Muito boa tarde também Posso começar tocando violão E depois aprender guitarra Pode Não tem problema algum Inclusive muita coisa Que a gente aprende no violão A gente leva pra guitarra E vice-versa A questão é Você gosta de violão Ou você gosta de guitarra Tá Por quê? Porque se você gosta de violão E quer tocar Beleza Agora se você gosta de guitarra Mas você quer aprender violão primeiro Pra depois ir pra guitarra Não vejo vantagem nenhuma Eu acho mais interessante Eu creio que O mais ideal seria você Ir direto pra guitarra Já compra o instrumento Compra a guitarra E E estuda a guitarra Tá bom Agora se você tem um violãozinho Tá tocando e tal E vai aprender algumas coisas E depois futuramente comprar uma guitarra Vai dar certo Vai também Não tem problema Tá bom Então É isso aí Leonora E o outro Deixa eu ver aqui Ai cara Eu fechei Peraí que fechei a pasta Aqui Peraí Eita meu Aqui Ah Diógenes Diógenes Peraí Eu tô de lente Tô sem óculos Tô de lente É ruim de É fogo meu Véio Não seja véio Quer dizer Vira um velho Jovem Não sei se vocês entendem Não Não Eu quero dizer que eu sei Eu tô com a lente Às vezes pra eu Ler umas coisas mais de perto Eu sofro Mais pequenininho Entendeu Então Aqui Diógenes Peraí Cacete Deixa eu aumentar esse negócio aqui Aqui Agora Nem que tá mandando mensagem pra mim aqui É Vocês são fogos né Tá Vamos lá Diógenes Então Fala Tiagão Beleza Beleza Cara Dê uma dica para microfonar o meu violão Muito bem Ah Você já disse né Microfonar o violão Ou seja Você tem que usar o microfone Pra fazer a captação do violão A gente tem alguns Alguns Segredos que não são tão segredos assim Basicamente Pra você captar o violão O som do violão Tanto o aço quanto o nylon É interessante ter uma sala silenciosa Ou seja Não ter interferência externa E você posicionar aqui próximo né Ou aqui nessa direção Ou aqui mais de frente Dependendo do modelo de microfone que você tiver Se for microfone mais direcional Mas aqui perto da boca mesmo né Alguns violões já tem essas captações Por exemplo Tem alguns que tem a captação que a gente chama de piezo Que ele pega o som daqui E outros que tem sistema de microfonação Que pega o som daqui de dentro Tem um microfone aqui dentro Que é bem legal também Então De repente Está lá uma captação né No seu violão Se não for estragar o instrumento Nem nada também É interessante né Se você não tem Existem vários modelos de microfones tá Inclusive até Tem uns que são muito caros Outros até que nem tanto Mas Existem vários modelos de microfone Geralmente Que eu sempre gravei violão Assim Ao longo dos tempos Pra tocar A gente gravava com direcional Aqui na frente Né Aqui Pegando essa área aqui E outro de longe Aquele mais Que fica meio em pé É tipo condensador Eu não sei se chama condensador É até o nome lá Que ele fica em pé Mas aqui Pra pegar o som mais de longe Aí você pega Aqui e tal Se você por exemplo Não tem esses microfones né Tem um só Então você Posiciona mais no meio da boca E vai testando também tá Então é interessante você ir tocando Deixar o microfone posicionado E botar um fone de ouvido Ou gravar um pouquinho E ir lá onde você tá gravando E ouvir com atenção Pra ver se tá interessante Se tá legal Deixar tudo fletado Nada muito grave Muito agudo né E aí vai também Equilibrando o som Se você por exemplo Não tem esses microfones Mesmo se você quer microfonar Então eu sugiro que você Tem gente que usa lapela aqui também Microfone de lapela Ou meio distante também E microfonezinho de celular também né Tem alguns que já coloca no celular Você pode colocar também mais próximo Ou mais longe E você pode Por exemplo Baixar um aplicativo Pra gravação de áudio Do próprio celular Com qualidade legal e tal Vai gravar em MP3 Mas qualidade bacana e tudo E aí você Põe o celular mais ou menos Um a dois palmos Vai depender aí Da sua Da onde tá o microfone e tal Geralmente um No máximo dois palmos Porque se você toca muito forte Tem que afastar um pouquinho Pra não estourar tanto né E aí você grava também Com o celular Eu inclusive fiz uma gravação Aí Depois eu vou soltar Mais pra frente Com o celular De uma música Com violão de nylon Nylon Tá E ficou legal E fica legal Fica bacana Outros também Que às vezes Coloca o microfone Só lá na frente Que às vezes O cara toca muito forte Toca mais batidão O dedilhado O cara tem a mão pesada Como a gente fala A mão firme Faz bastante som de longe Também Vai depender muito Da qualidade do instrumento Se é nylon Ou se é aço Também E aí você vai Calculando também A distância Às vezes bota um microfone Lá na frente só Um direcional E já pega o som Então você tem que ver Assim O local que você vai gravar Se é uma sala grande Uma sala pequena Se ela reverbera muito Ou não E tudo E aí Os equipamentos Que você tem No geral A gente É aquele famoso Trabalhar Com as ferramentas Que a gente tem Dançar conforme a música Então aí você vai Mas é mais Teste mesmo Você vai ter que Ir mexendo E se monitorando Ali Para poder Deixar O som Bacana O som legal E microfonar No caso Se for ao vivo Ao vivo Geralmente é mais Direcional perto da boca Porque Esses que pegam Mais ambiência E tal Você vai tocar ao vivo Vai ter alguém cantando Tocando uma bateria Vai sair tudo No seu microfone Então tem que ser Um direcionalzinho Bem próximo Para pegar só O som do seu instrumento Beleza? Bom pessoal Tem mais perguntas Aqui Tem muito mais coisa Só que já deu Quase uma hora De vídeo Muito longo Então Eu vou encerrar Por aqui Tá bom Dúvidas Críticas Sugestões Podem me mandar Pergunta Entre nos links Que eu vou deixar Então tem o link Do curso Entre no link Do curso Tem o link Da aula gratuita Que eu estou dando Para vocês Então é só Entrar e acessar A aula E assistir Lá Tá bom Tem também Meu Instagram Facebook Essas coisas todas Tem o grupo No WhatsApp Tá Então podem entrar Em todos Aí a gente vai conversando Quem tem interesse Em fazer aulas Comigo Direto Às vezes o cara Não gosta Do curso Porque como funciona O curso O curso São as aulas Tá Então tem lá Os assuntos Tem as aulas passadas E depois também Tem material Ebook e tal Para você estudar O material lá Às vezes a pessoa Não gosta A pessoa quer fazer A aula mesmo A aula presencial Ou até a mesma aula Via Skype Em WhatsApp Enfim Então entre em contato Comigo também O WhatsApp Tá aí Também Beleza Teve gente também Que me perguntou Por que a gente Não tem gravado Tanta coisa Lá na loja Na Jam Music Lá os equipamentos Violão O pessoal gosta muito Que grave violão Eu não sei se vocês conhecem A rua Teodoro Sampaio Mas a galeria dos músicos Onde fica a loja Ela fica no início Da subida De uma subidona Depois da Morato Coelho E é a loja Bem na rua Então Ali passa muito carro Acelerando E passa muito Caminhão Essas coisas Então a rua É muito barulhenta Então a rua é muito barulhenta E sem contar Tem as outras lojas O pessoal está testando Equipamento Também Nas outras lojas Então faz muito barulho E para a gente gravar O violão Para ter uma qualidade De som A gente precisa Microfonar o violão A gente até pode fazer um vídeo Por exemplo Microfonando E usando a captação dele Microfone Tá Beleza Uma comparação Mas a gente precisa De silêncio Para microfonar Senão sai todo barulho De rua De caminhão De gente falando No microfone Então a gente está pensando Em talvez Ir para algum estúdio E fazer os vídeos Dos violões E tal Com os convidados E tudo lá Os vídeos de guitarra E essas coisas É por causa da pandemia E muita restrição Que teve E tudo mais Então Ficou complicado Do pessoal Gravar e tudo Não foi sempre Que deu para fazer A gente fez pouquíssimos vídeos Infelizmente Agora a gente vai Voltar a gravar Os equipamentos Lá e tudo mais Tá bom Basicamente isso daí Porque também Não adianta a gente gravar É igual o cara Ah esse microfone Porra Você queria que eu tire A sonda aonde Né meu A gente tem que ter O melhor som Para a pessoa Ouvir o instrumento Ouvir lá O equipamento E E Ver se vai querer Comprar ou não Se gosta ou não Enfim Né E as ideias Que a gente faz Aqui dos vídeos De análise De demonstração Dos equipamentos É mais para você Ter uma visão Da gente Tocando Alguma coisa assim Porque o cara Às vezes Ah mas o cara Só tocou Baixo com a palheta Tá beleza Você vê um outro vídeo De outra pessoa Tocando com o dedo Com o snap Ou senão o violão Ah o cara Fez só batida Mas procura Um mesmo review Né Um mesmo vídeo Do mesmo equipamento O cara fazendo Tocando outra coisa A gente não é exclusividade Então É só É a nossa maneira De tocar Às vezes o cara Toca de um jeito Toca rock O outro toca isso Toca aquilo Então você vê o instrumento E Se quiser Continuar sabendo De algumas outras Características do instrumento Veja outras reviews Né Então basicamente É isso que a gente Que a gente Quer demonstrar aí Para vocês Certo? Então tem gente Perguntando A gente vai voltar A fazer sim Vai ter bastante review Vai ter bastante Demonstração das coisas E tudo Porém Essa questão de pandemia E também o barulho Que faz lá na loja Tem toda essa Essa logística Para se fazer Do silêncio Mixar o áudio Aquela coisa toda Então talvez a gente Vá para algum estúdio Né Porque o que era legal Da loja Quando a gente gravava Na outra loja Que ela ficava nos fundos É que você gravava Na loja Então você gravava Na loja Usamos equipamentos Da loja Isso que era legal Né Mas agora Como está difícil de fazer A gente vai pensando Em umas outras maneiras Aí Beleza pessoal Então é isso Valeu a todos Que assistiram Se inscrevam aí Beleza Ative o sininho também Toda semana A gente tem vídeo aqui E aí Hoje eu estou De boa Aqui Resolvi gravar ao vivo Eu na verdade Prefiro gravar short Que é só um minuto E tal Mas o pessoal Fica pedindo e tal Então para agradar vocês A gente fez aí Beleza Então é isso galera Valeu a todos Vamos desligando aqui Não vou tocar nada hoje Porque também é mais Responder as perguntas Então é isso Valeu galera Um abraço a todos E fui Bora Um abraço a todos